Importante a atualização da carteirinha de vacinação, como é que tá a sua? A minha recentemente fui no posto, tava faltando a antitetânica e já resolvi, viu? E você tá cuidando da sua saúde? Tá olhando pra ela? Os adultos também tem que ficar de olho, viu? É imprudente, vigilância epidemiológica tá alertando a todo mundo pra se vacinar. Essa caderneta de vacinação a Janaína achou, mas não está atualizada. A empresária tem uma nova que contém os registros mais recentes. Ela até procurou e não encontrou. Eu não sei onde tá, a gente até procurou, mas não conseguimos. Sei que eu tomei alguma depois dessas daqui, mas não consigo nem te dizer certeza quais são. Dá pra entender pela correria do dia a dia que no fim é a explicação da maioria das pessoas que não sabe onde foi parar a caderneta de vacinação. Pelo menos quem vai à unidade de saúde já tem noção que se tiver vacina vencida, precisa regularizar. Como é que tá a caderneta de vacinação? Tô regularizando agora. Tá tudo em dia. Tá. Agora fiquei sabendo, né, dessa vacina e hepatite, então já tô me cuidando também. Tem que vacinar, porque se não vacinar, depois é pior. Ver adulto tomando injeção é mais comum em campanhas contra a gripe, mas dessa vez não é esse o objetivo. Há uma preocupação do Ministério da Saúde com a baixa cobertura vacinal dos adultos ou porque se esquecem ou deixaram de se importar com doenças que deram as caras novamente, como o sarampo, por exemplo, em pessoas acima dos 20 anos. Aqui em Prudente, o sinal de alerta já está aceso e as unidades de saúde correm contra o tempo para imunizar mais gente o mais rápido possível. O adulto, ele mantém a carteira de vacina da criança, só que a dele, muitas vezes, ele não tem carteirinha, nem lembra a última dose que ele tomou. Então, por isso que essas doenças estão sendo reintroduzidas no país. Adultos e idosos precisam, como a dona Anitta, que foi convocada para ir à Estratégia de Saúde da Família, receber as doses que faltavam. Eles mandaram a cartinha em casa. Muitas coisas têm que prevenir, né? E mesmo para quem não encontrou a caderneta de vacinação, é possível colocar em dia o que falta. Basta ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Ele deve se dirigir a uma sala de vacina, levar seus documentos pessoais para que seja feita a sua carteira e ele seja regularizado nessas vacinas que ainda estão pendentes. Então, lembrando, para as vacinas de adulto, a febre amarela, a trips viral, a dupla adulto e a hepatite B. E as campanhas da gripe também, os grupos prioritários também são contemplados.